A disposição, saber, conhecer um pouco mais das nossas muitas possibilidades em aprendizagem. Saber da necessidade de cada vez mais nos focar nas nossas possibilidades. E aqui hoje eu vou falar do Forsten, de uma teoria. Então eu vou falar aqui de aprendizagem, de inteligência, de modificabilidade, de cognição. Essas serão as palavras que vocês vão ouvir muito aqui hoje. Essa experiência que eu vou trazer para vocês é uma teoria, chama Teoria da Aprendizagem Mediada. Essa experiência é do Ruben Forsten e ele propõe um modelo de aprendizagem cognitiva, onde vai mobilizar a estrutura cognitiva do aluno. Vou falar para vocês um pouquinho quem foi o Forsten. Ele, infelizmente, já deixou essa existência com um legado bem especial. Quem já conhece sabe quanto ele contribuiu e que ele ainda pode contribuir para a gente. O Forsten, ele vem com uma frase muito simples. Como, simples como deveria ser a aprendizagem, né? Ele fala assim, o slogan dele é, deixe-me pensar. E esse deixe-me pensar faz a gente pensar um pouco sobre o nosso modelo de aprendizagem. Será que nós permitimos que os nossos alunos, os nossos aprendentes, pensem? Para nos dar respostas, pensem para construir um conhecimento. Ou a nossa estrutura ainda é baseada e ainda é suportada por aquela educação bancária, onde a gente recebe uma pessoa, recebe um aprendiz, um estudante. Esse vangloriano de patologia falando, eu, 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 nós estamos mostrando que, apesar de, é possível. E nós chamamos vocês a essa possibilidade. É essa a possibilidade. Qual a possibilidade? O áudio sumiu para mim. O que aconteceu, gente? Posso prosseguir? Foi a doutora que falou aí? Não vi a doutora. Então, existem possibilidades. Possibilidades que nós precisamos olhar para elas. E aprofundar nessa compreensão do sujeito que aprende. Mas não de um sujeito que aprende a partir disso que eu estava dizendo, dessa educação, desse princípio de educação bancária, onde você recebe uma pessoa e acredita que ela vem vazia. E que você deve colocar conteúdo nessa pessoa, conhecimento nessa pessoa. Apesar de estar recheado de boa intenção, essa prática que tem se estendido, tem nos mostrado que, de alguma maneira, ela tem uma ineficiência. Tem algumas fontes de erro que nós precisamos encontrar para que, de fato, aquele aluno que nós recebemos, ou aquele cliente, se aqui a gente tem psicopedagogo, ele saia capaz de se aprimorar do sistema cognitivo que ele tem. Para recorrer a esse sistema, a cada nova aprendizagem, a cada novo estímulo que ele é colocado, que ele é apresentado. Trazendo, então, o nosso olhar para a metacognição. Vamos falar de aprendizagem, mas vamos falar de uma aprendizagem que esteja de acordo, que esteja, que ressoe com o aprendiz, que vai ser capaz de aprender a aprender. O Forsten, ele estudou em Genebra, da Universidade de Genebra. Ele foi orientado por Piaget. Ele foi orientado pelo André Rey. André Rey, vocês devem conhecer por causa, não por causa da educação, porque ele não é muito falado na educação, mas por causa daquele teste, figuras de Rey, que é muito usado nas avaliações neuropsicológicas, a respeito de memória. E também, ele é um seguidor de Vigóvich. O Forsten, ele fundou, ele foi fundador de um centro em Israel de pesquisa voltado para a pesquisa da inteligência. E a inteligência, aqui, os conceitos de inteligência que o Forsten traz, é de uma inteligência plástica e modificável. modificável como e por quê e quando e por quem. Isso a gente vai caminhando aqui nessas novas oportunidades e possibilidades de ver a aprendizagem. Então, eu vou falar disso durante o nosso caminho aqui, o nosso percurso. Nisso, o Forsten, ele escreveu uma teoria que chama Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural. Por que estrutural? Porque ela muda a estrutura do indivíduo. Esse indivíduo passa a ter em si, dentro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, uma estrutura cognitiva que lhe torna capaz de conviver, de conhecer, de se apropriar dos conhecimentos, apesar do mediador. A princípio, a aprendizagem, ela parece muito solta, muito natural. E a aprendizagem, ela não é assim tão natural. Ela requer alguns estágios e alguns processos para que ela aconteça com essa naturalidade toda que nós pretendemos que ela aconteça. Na teoria de modificabilidade cognitiva estrutural, o modelo de desenvolvimento humano proposto por Forsten... Gente, o meu slide aí está... pode passar. Para as pessoas acompanharem aqui o que eu estou dizendo. Hum... O desenvolvimento humano, ele é produto de dois modelos de interação. Estímulos e mediadores. E ambos produzem efeitos no organismo do indivíduo que aprende. E são esses efeitos que fazem com que eu garanta a aprendizagem daquele indivíduo, do aprendente. O que é a aprendizagem que eu estou chamando aqui? A capacidade de conversar com o seu sistema para aprender coisas novas, formas novas e o que mais for possível. O que ele escolher aprender. Não só nos conteúdos escolares, que traz uma relação de proximidade com aqueles conteúdos, porque vai ter muito mais significado. E também naquelas aprendizagens que... espontânea, né? Dos nossos estímulos espontâneos. Vamos passar o slide? O que eu quero aqui, gente, é só fazer uma breve introdução, porque eu quero mostrar para vocês o que seria uma atividade, um modelo de atividade mediada. E como a gente pode fazer isso, né? O mediador, mas é muito importante que a gente entenda quem é o mediador para forçar. Porque o mediador aqui, ele não é aquele mediador genérico, ele é um mediador específico. Específico da teoria. E esse mediador é a pessoa que trabalha interagindo direto com o aprendiz. Então, eu tenho um estímulo, eu tenho um aprendiz, e esse mediador e esse aprendiz, o Forsten chama de organismo. Esse organismo que aprende, e entre o estímulo e o organismo, eu tenho o mediador. E ele é que vai estimular as funções cognitivas. Funções cognitivas, essas que Forsten já falava, há 70 anos atrás. Então, isso aqui eu não estou trazendo uma novidade baseada em pesquisas recentes, que são maravilhosas e confirma tudo isso que a gente já tinha antes ali com o Piaget, com o Bigol, com o Forsten, entre outros, né? Estimulando essas funções cognitivas para que o indivíduo organize o pensamento e melhore o seu processo de aprendizagem. Esse é o mediador que nós estamos falando aqui. Vamos falar quem é, o que é a mediação. A mediação, o Forsten, são estratégias de intervenção onde subentende-se a interferência humana para que haja transformação e haja uma adaptação que filtre esses estímulos do mundo exterior, trazendo isso para o organismo do indivíduo mediado para que ele possa emergir função cognitiva eficiente para lidar com as mais diversas aprendizagens. E quem é esse mediado? Vamos lá, pode passar. O mediado, ele é o indivíduo. Ele se caracteriza por um sistema emocional e cognitivo. E ambos os sistemas, eles são de estrutura modificada, modificável. E essas estruturas, elas são modificáveis pela atenção, pelo foco, pela percepção, pela seleção dos eventos, dos estímulos que ele recebe. Este é o mediado. Ou seja, aqui nós não estamos falando só de um aluno, só de um cliente, de um paciente clínico. Nós estamos falando de todo o organismo que está diante de uma nova aprendizagem. Ou seja, nós estamos falando de nós também. Nós estamos falando em todas as etapas do desenvolvimento humano. O mediado, ele... Vamos passar. Então, esse é o mediado. E a modificabilidade cognitiva, ela é garantida pela percepção, pela busca, pela exploração de novos eventos. Isso vai criando no indivíduo uma estrutura cognitiva baseada em operações mentais e nas fases do ato mental, entrada, elaboração e saída de informação. E quando ele se apropria do próprio produto que ele tem ali, dessas operações mentais, que ele sabe o caminho que ele faz para aprender, como ele aprende... Falhou? Como ele aprende, o que acontece? A metacognição. Ele consegue transpor qualquer aprendizado, qualquer aprendizagem, qualquer conteúdo, ele consegue levar para outros campos e para outras experiências às quais ele vai ser exposto ao longo da vida. Isso tudo, essa percepção, busca, exploração, fatos relevantes, irrelevantes, produzindo esse efeito, esse resultado de muito maior eficácia... O funcionário do aluno funciona o consistente e o desafiador necessário para desenvolver os campamentos, emoções e ações juntos de conflitos e disfunções. O material foi elaborado pela biologia e a tradutora Cália Tieta. Mais... Obrigada, Vani. Então, o indivíduo que conhece os seus próprios processos, mesmo exposto a outros modelos de aprendizagem, ele, em novos estímulos, ele consegue se organizar e acomodar esse novo conhecimento. Ele sai ali daquela zona proximal, e ele vai para... se apropria do conhecimento com muito mais facilidade. E é isso que nós pretendemos com essa aprendizagem e com a mediação, com a aprendizagem cognitiva. Facilidade. Para que o indivíduo, conhecendo o seu processo, possa estruturar-se a partir da metacognição para conhecer, saber, perceber e receber todos os estímulos que a vida proporciona. Inclusive na escola. Inclusive numa conversa com os pais. Inclusive no trabalho, quando iniciar. Então, vamos passar mais um pouco. Para isso, o Forsten, ele usa critérios de mediação. O que são critérios de mediação? é uma intenção educativa. É uma intenção comunicativa. É uma intenção educativa. E ele chama de critérios de mediação. Nós precisamos ter em mente quando nós colocamos um aprendente diante de um estímulo, o que nós gostaríamos que ele absorvesse, que ele compreendesse e como ele pode aplicar e qual a aplicabilidade disso tudo na sua vida. O Forsten, ele fala de mais de 10, 14 critérios de mediação. Mas ele fala que existem três que são critérios universais. Por que universais? Porque indifere da tribo que você venha do país, que você venha da cultura, que você esteja inserido. Isso indifere do indivíduo que está chegando ali para você e de onde ele veio. Esses três critérios ele considera como universais. Indiferente da cultura, esses três critérios nós podemos aplicar indiferente do conteúdo que eu quero passar, da informação, que eu quero contribuir, que eu quero levar para aquele aprendente, eu posso usar os três critérios de mediação. E ele diz que esses três critérios de mediação são básicos para que haja pertencimento, para que haja motivação intrínseca. Porque nós também temos esse olhar da aprendizagem sempre de cobrança e julgamento para o nosso aprendente dessa motivação extrínseca. O que você vai ser quando você crescer? Porque se você não aprender isso você vai estar para trás. Enfim, a gente... Rivani, seu microfone está mudo. voltou, gente? Agora sim. Quem me falou... Idy? E aonde... Isso. Até aonde a gente foi, Idy? Só a sua última frase que cortou. Idy. Vou seguir aqui. Então vou voltar um pouquinho. A gente está aqui falando então da teoria da modificabilidade cognitiva, do estímulo do mediador e daquilo que... Não. Nós já estamos lá no mediado. Na modificabilidade. Eu que não passei aqui. Critérios de mediação, intencionalidade e reciprocidade. Aquilo que faz emergir no sujeito motivação intrínseca. Vocês aí... Deu aí a parte, né? Que eu falei dos três. Ele tem mais de 10. São os 14 critérios de mediação. Mas três dos critérios ele disse que são critérios universais. O primeiro critério universal, intencionalidade e reciprocidade. Então vamos lá. Ó. Não, não. Volta lá pra mim no intencionalidade e reciprocidade. Preciso falar um pouquinho mais disso. Porque é nesse momento que o mediador deliberadamente interage com o mediado. Ele seleciona, interpreta estímulos. Olha aí, gente. Isso é o nosso papel. O nosso papel de filtrar esses estímulos com intenção o que eu estou emergindo ou tentando ou contribuir para que esse aluno conquiste. Qual é a autonomia do seu processo cognitivo? Como eu estou aqui mobilizando a estrutura cognitiva desse aluno? Isso precisa ser deliberadamente claro. Eu preciso ter intencionalidade nisso e que deve ser e que não deve ser uma exclusividade apenas do mediador. O mediado também deve participar desse processo. Então como criar isso? Essa intencionalidade no nosso aprendiz e essa reciprocidade? Ele fala da intencionalidade e junto ele traz essa reciprocidade quando eu estou falando com um aluno que não está interagindo não tem motivação intrínseca eu estou batendo na parede querendo que essa parede vire porta. Então ele fala muito desse primeiro critério de mediação desse primeiro critério universal de mediação. O segundo critério vamos lá que agora é o significado pode passar o slide para mim ele diz respeito ao valor e a energia atribuída às atividades dos objetos dos eventos e aquilo que torna aquele conhecimento relevante para o mundo do aprendiz do aprendente do nosso cliente isso também precisa ter bastante isso precisa estar no nosso planejamento e aí agora isso é um workshop né eu vou tentar mostrar para vocês como isso entra no nosso planejamento como isso é muito mais simples do que a gente imagina ser então vamos lá depois do significado o terceiro critério universal que ele diz pode passar o slide é a transcendência o aprendiz precisa transcender precisa haver uma transformação mental que o torne capaz de aplicar aquilo que ele recebeu em outras áreas de conhecimento em outras tarefas em outras áreas de aprendizagem o que seria a transcendência a possibilidade de generalizar aquele conhecimento de generalizar sobretudo as estratégias adquiridas quando eu falo em estratégia adquirida eu estou falando de aprendizagem cognitiva então eu estou dizendo da aprendizagem que trabalha e se e se coloca no papel de de intenção de significado de transcender operações mentais quais são as operações mentais organização classificação identificação raciocínio lógico raciocínio hipotético comparação hoje a gente vê uma dificuldade muito grande nos alunos de conseguirem interagir com os conhecimentos porque não consegue fazer comparação se ele comparasse o conteúdo falando em conteúdo escolar do ano anterior com o conteúdo que ele está vendo agora se ele conseguisse fazer uma diferenciação e o que tem um o que tem de igual e o que tem de diferente naquele conteúdo ele certamente se apropriaria muito mais facilmente daquilo que está sendo exposto se ele conseguisse acessar os conhecimentos prévios e associasse as operações mentais e conhecer o seu pensamento a partir do ato mental entrada elaboração e saída ele certamente teria muito mais facilidade no aprender e é isso que a aprendizagem cognitiva propõe que isso seja ensinado então vamos lá transcender se é isso transcender estratégia transcender a informação generalizar levar para o mundo sabe aquela coisa da criança mas onde eu vou usar isso pra que isso serve eu nunca vou usar isso na minha vida ah mas história não serve pra nada porque nós não estamos fazendo esse processo de significar de intencionalizar e de transcender outros critérios não menos importantes como eu disse aqui eu não citei todos eles eu peguei os três critérios universais é o sentimento de competência então a gente tem que trabalhar esse sentimento de competência do aluno quando nós trazemos um conteúdo maior que o aluno uma tarefa maior que o aluno nós estamos trabalhando ali pra que ele se sinta menor pra que ele já se apresente diante da nova aprendizagem desmotivado desmotivado e sem aquela vontade de gastar caloria de gastar energia porque ele acha que ele não é capaz a autorregulação do comportamento estar sobre controle do comportamento isso também precisa ser ensinado isso precisa ser mediado compartilhamento fazer junto compartilhar também é um processo muito importante às vezes negligenciado pela nossa educação formal não queremos saber o que essa criança sabe nós queremos é colocar nela o que nós queremos o que nós escolhemos e isso não é isso não é significado isso não é intencionalidade obrigar uma criança ou um aprendiz a entender que o conteúdo que nós estamos oferecendo para ela é importante vital valioso para a vida não cria a intencionalidade nós precisamos compartilhar nós precisamos trazer junto criar motivação nesse indivíduo nesse organismo que aprende individualização autonomia planejamento autonomia sabe essa coisa que a gente tem encontrado aqui nesse tempo é crianças que dependem o tempo inteiro da organização do outro famílias que às vezes não sabem o que fazer e assumem esse papel de lobo frontal da criança e não fazendo junto não ensinando para ela mas querendo faz tudo e depois ainda fala eu fiz tudo que eu podia mas a gente precisa trazer o aprendente seja ele em qualquer idade em qualquer etapa do desenvolvimento para dentro do processo por isso nós precisamos ter a intenção de educativa nós precisamos ter esses critérios de mediação assim anotadinhos para falar por que eu estou falando isso por que eu estou fazendo isso por que eu quero ensinar isso qual é o valor para mim qual é o valor para ele qual é o valor social isso tudo estando muito claro para a gente nós conseguimos que a nossa fala seja uma fala que vai despertar um pensamento crítico nesse indivíduo que vai trazer essa automodificação um otimismo o organismo do indivíduo nós precisamos mediar o otimismo otimismo não é ficar parado esperando que tudo do etc otimismo para o forte é um otimismo ativo ele tem uma frase assim que ele diz que o otimismo passivo não é bom para a educação é um otimismo participatismo participativo onde eu acredito que eu posso eu acredito que com boas estratégias eu chego lá e que ocorrendo processos desafios nesse nesse percurso eu sou capaz pela minha flexibilidade cognitiva de reestruturar e reconstruir um caminho que me leve ao resultado que eu espero pertencimento mais uma vez o Fortin vem falando da nossa intenção deliberada de criar o sentimento de pertencimento o aprendiz em si ele não tem que aprender para o outro ele precisa estar presente na aprendizagem dele e ele precisa estar integrado nesse nesse mundo com um sistema de crença de pertencimento isso tem sido muito abordado desde as crianças nós temos isso na psicologia como pertencer é importante o adolescente vem também cria muitas coisas de separação e a gente vem falando da importância de criar essa atmosfera esse estímulo de pertencimento e o Fortin lá mais de 50 anos atrás já falava quanto é importante mediar isso tudo então vamos lá que eu acho que agora é a atividade e eu vou precisar de vocês então só lembrando pus esse slide para lembrar conceito de mediador e mediação aqui são tratados de forma específica isso é conceito de mediador e mediação para o Fortin e não no sentido amplo por que eu estou dizendo isso porque hoje em dia a palavra mediador ela veio para o nosso vocabulário entrou na escola a gente quer um pai mediador uma mãe mediadora um educador mediador mas não é nessa mediação ampla que nós estamos falando aqui o Fortin ele traz um conceito de mediação e mediado específico então as palavras que ele designou para dar significado significância na sua teoria então vamos lá para o próximo eu só queria lembrar isso eu acho que tem mais essa partezinha eu vou deixar para o final então pode passar mais uma e depois a gente volta lá agora que eu vou precisar de você essa é uma atividade que nós podemos usar uma abordagem cognitiva para fazer com que o indivíduo criança vocês vão estão vendo aí que não é uma atividade onde tem aspectos lúdicos cores brilhos então não é uma atividade desse nível é para que nós possamos pensar sobre o nosso processo de aprender e a necessidade de verificar os caminhos que nós fazemos para que ao final de um produto nós tenhamos metacognição ou seja nós possamos que a gente possa descrever como foi o nosso pensamento como nós criamos o nosso pensamento durante as etapas durante as pesquisas durante o conhecimento o estímulo que nós recebemos e como nós chegamos na resposta isso é metacognição pensar sobre como eu aprendo como eu estruturo o meu pensamento quais operações eu usei como eu dividi uma tarefa e como eu obtive um resultado claro isso gente pessoal caladinho talita olha Vanessa ótimo gente eu gostaria que alguém de vocês me ajudassem aí nessa atividade então alguém de vocês pode abrir o microfone para mim que eu vou fazer pergunta quem me ajuda gente depois o ajudante pode receber ajuda também quem pode me ajudar gente eu preciso da ajuda de alguém eu vou fazer a pergunta Oi Oi professora estou disposta te ajudar Júli isso opa muito obrigada então olha você está vendo aí no slide está bem claro tá está sim e o que você está vendo nessa folha você pode escrever para mim são diversos quadradinhos com símbolos em diferentes momentos com diferentes posições são aí numerados de uma que legal você falou para mim aí de um de elementos que estão dentro dentro de uma forma que forma é essa quadrados e retângulos triângulos isso você está me falando das partes agora me diga aqui onde estão esses quadrados e trângulos onde eles estão localizados dentro de espaços deles mesmos onde eles estão dentro de um quadrado único divididos entre quadradinhos que estão numerados de um e um e um gente menina inteligente você já teve contato com essa atividade não primeira vez você escreveu ótimo e alguém falou aí pra mim gente alguém falou assim sala é o mapa de uma sala de aula como eu queria saber eu queria saber como essa pessoa falou isso porque que ela descobriu que isso é uma sala de aula qual foi a evidência lógica que ela usou pra pra mim pra me dizer pra afirmar que isso é uma sala de aula alguém falou que tem carteiras carteiras enfileiradas ó agora eu tô gostando ó pela disposição mapeamento da sala de aula mesa do professor a mesa do professor onde está a mesa do professor ao fundo ou à frente no caso mas centralizado muito bem agora você me falou de alguma coisa que está em volta ao redor está fora você já tinha me descrito tudo que estava dentro desse quadro mas agora você me falou está fora essa é a realidade tem que ser título viu o tipo de idade a frente muito bem essa informação vai ser muito preciosa na hora que a gente começar a atividade alguém viu o título dessa atividade classe da tia suta talita adora esse nome talita classe da tia suta confirma que é uma classe de aula confirma a hipótese as evidências de que é uma sala de aula sim confirma valquiria falou sim sobe um tanto de sim aqui muito obrigado então a gente tem uma confirmação de hipótese o que eu estou fazendo aqui com o meu aprendiz eu estou ensinando para ele a tirar elementos a extrair elementos visuais essa tarefa tem uma linguagem a primeira parte agora figurativa e eu estou ensinando para ele aqui qual é o vocabulário que eu usaria e que eu diria para ele depois ah então isso mesmo você teve evidências lógicas confirmou a evidência você já viu o todo você dividiu o todo então você agora pode ver a parte você já viu dentro já olhou fora olha gente é gastar tinta mesmo com o processo de conhecimento o que aqui eu estou falando de quais operações mentais análise síntese simultaneamente percepção analítica eu estou falando aqui eu já quando quando ela me disse quadrados e e triângulos ele usou são formas quando ele identificou identificação ele identificou e ele fez uma representação mental de uma sala de aula todas essas operações elas estão onde eu onde mais eu uso classificação organização comparação análise síntese é que conteúdos escolares e quais as vivências eu sempre quando eu estou assim eu falo com os meninos até na Disney a gente precisa ter essa visão do todo e da parte né quando a gente está observando um mapa quando eu estou fazendo uma operação matemática enfim são operações mentais que eu posso emergir no meu indivíduo que ele vai levar para a vida e agora na segunda folhinha vamos lá agora eu vou passar e vou fazer algumas perguntinhas para vocês eu vou até passar aqui o meu que eu não vou enxergar pequenininho aí o meu está bem pequenininho vamos lá quem se habilita a responder para mim quantos alunos tem na classe da tia Suzy muito bem Tatiana eu queria estar olha a Jéssica falou 27 por que por que Jéssica 28 Jéssica falou 27 gente eu tenho uma eu penso aqui que eu sei porque ela falou 27 ah ela anotou uma cadeira vazia Jéssica por que será essa cadeira está vazia hein vamos ver se são 28 ou 27 meninas vocês todas são muito eficientes meninos também Evne Evne queria falar esse nome depois alguém me ajuda a pronunciar vocês são muito eficientes eu gostaria de estar em contato com vocês para vocês me explicarem porque vocês viram que são 28 muitas das nossas crianças menores vão contar vão fazer vão fazer a contagem dedinho por dedinho por causa da ausência da estratégia e da habilidade cognitiva de perceber o todo e as partes não conseguem perceber o número 28 que está lá já está contado já está organizado tem uma linguagem numérica que informa a quantidade aqui eu estou mostrando para esse indivíduo a importância do número da numeração onde mais isso é importante na nossa vida onde mais é importante que a gente que estejamos presentes com essas informações que às vezes é pequenininha próxima pergunta gente é em qual fileira todos são todas são meninas na primeira fileira gente vocês preferem que deixe pode deixar faz o seguinte para mim na primeira fileira todas são meninas Oi peraí volta a imagem para mim por favor eu acho que na primeira fileira todas as meninas eu acho que as meninas são representadas por triângulos as meninas são representadas por triângulos na minha concepção e as meninas porque tem uma que parece ter lacinhos do lado uma evidência lógica Francisca eu não consigo ver o seu nome é Francisca? Francisca Regiane não consigo é Francisca Regiane uma evidência lógica você trouxe para mim uma evidência lógica eu preciso de mais de uma evidência lógica para eu trazer essa informação para o real para eu tornar essa informação real eu não posso trabalhar como uma única fonte de informação que uma única fonte de informação é percepção episódica da realidade eu vi um lacinho na cabeça de um dos alunos e já estou dizendo que menino não pode usar lacinho e já estou fazendo já estou construindo uma ideia então eu preciso de mais uma evidência lógica de que em todas as carteiras os meninos são quadrados estão me dizendo ah professores eu tinha percebido muito que o triângulo é das meninas assim como da professora e o quadrado dos meninos foi o que deu para perceber aí eu achei que fosse mais por conta não que os meninos não pudessem usar lacinho mas é a maneira como está esse lacinho eu acho que é a número 3 que ela chama atenção assim lembra muito a menina mas eu usei isso eu usei eu usei isso só para provocar o seu sistema de crença e para provocar o nosso raciocínio olha aí você já 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 se colocou alerta já mudou e eu tenho certeza que consertou o corpo na cadeira e falou opa eu não fui eu não disse que menino não pode usar lacinho né isso é uma provocação intencional e para a gente chegar nessa conclusão de mais de uma fonte de informação como é o nome da professora Suzy um nome predominantemente feminino eu tenho uma das alunas com lacinho na cabeça classe da Tia Suzy logo e a mesma da professora também tem um triângulo e a professora também é representada por um triângulo logo eu posso concluir a partir das minhas evidências lógicas de informações que eu extraí que na primeira fileira todos são meninas então vamos lá quantos meninos tem quantos meninos tem na sala de aula 14 ai que rápida você parabéns quantos alunos tem as mãos levantadas 10 12 muito bem Thalita também contou rapidinho ali já falou 10 alguém tá falando 12 alguém tá falando 12 vamos definir aí gente 10 ou 12 Wilson tá falando 12 12 12 12 12 tá subindo se eu estivesse perto de vocês eu então ia confirmar essa essa duplicidade de resposta perguntando pra você como você por exemplo eu perguntaria Valquíria como você conseguiu chegar no número 12 quem conseguiu chegar no número 10 a Ivone não é o Wilson mas ela tá usando o aparelho do Wilson eu ia perguntar chegar como você conseguiu como você concluiu que são 10 como você encontrou 12 então fazer com que a pessoa verbalize como ela construiu a resposta é o processo de trabalhar a método cognição então é gastar tinta é gastar tempo é deixar com que esse indivíduo borbulhe ali olha como a nossa cabeça é capaz de trabalhar e depois de uma atividade que tem uma complexidade moderada ela se torna mais simples a cada a cada a cada pergunta agora quantos alunos tem as mãos levantadas alguém já respondeu tudo bem Sandra que bom que você volta as duas mãos ou uma mão levantada gente alguém alguém eu treze alunos com as mãos levantadas um gente vamos lá quem como que a gente o que que a gente pode deduzir que está sendo usado para representar os bracinhos porque a próxima resposta a próxima pergunta ela ela é uma uma aluna tem onde vocês estão encontrando essas respostas quais as evidências vocês estão traço com bolinha na ponta então tá Carlin traço com bolinha na ponta então quantas crianças tem a mão levantada quantas quantas dessas imagens desses quadradinhos trazem uma criança com um tracinho e uma bolinha 12 estão com as mãos levantadas tem gente com duas mãos levantadas guardem essa informação ó vamos lá na primeira fileira quantas crianças gente olha isso a Sandra já me deu 12 já me deu um número mais confiável o que eu faria na sala de aula para levá-los a reconhecer os alunos que estão com a mão levantada perguntar como eles foram representados e vamos lá vamos fazer uma contagem vamos olhar ó Valkyria também está me dizendo 12 então eu ia lá na primeira fileira quanto você encontrou com a mão levantada na segunda fileira e aí eu estou falando aqui de fileira vertical ou eu poderia falar na primeira linha horizontal estou dando conceito eu estou dando vocabulário para essa criança eu estou aplicando esse vocabulário nessa criança então assim na próxima pergunta 12 estão com as mãos levantadas e aí ó a próxima pergunta Zé a próxima pergunta é quantos são os que pensam realmente saber a resposta ó a gente levanta por que a gente levanta a mão é uma coisa gostosa de perguntar para os meninos também por que a gente levanta a mão quando a professora pergunta alguma coisa porque a gente acha que sabe a resposta e aí quem desses alunos realmente acham que sabem a resposta um não gente ó vamos lá de baixo dois ficam muda o microfone de novo professora a senhora desligou o microfone gente toda hora meu microfone tá desligado eu falei uma coisa tão legal ó então aí a gente pode falar ele ele tem ele acha que sabe ele levantou as duas mãos ou esse aluno é aquele aluno que a gente chama de empolgado ou é o mas ele tá esperando né eu não vou falar que ele é impossível porque ele tá segurando mas ele tá com muita vontade de dar de dar resposta aqui eu também trabalho com a minha criança conceito de impulsividade que é função cognitiva controlar a impulsividade a garotinha está com as duas mãos levantadas a garotinha gente ela ainda nomeou ela ainda falou olha é uma menina e ela tem certeza que ela tá que ela sabe a resposta porque ela tá com as duas mãos levantadas né aí quem está se escondendo da professora quem está se escondendo da professora 17 deixa eu confirmar a minha planilha 16 17 talvez hein 14 14 professora eu tô achando que é o 13 viu 14 ó tá sendo o 13 tá aí desde o início tá embaixo da mesa pode ser o 13 ó eu tô achando que é o 13 eu acho que desde o início da aula que ele tá embaixo da mesa pode ser o 13 não tá aparecendo nada Tatiana acho que é o 13 e tem gente que falou que é o 14 eu queria que a pessoa do 14 falasse pra mim porque que é o 14 tá debaixo da mesinha 14 tá mais baixo ó gente vocês são muito rápidos no tô adorando hein são bem rápidos bem velozes o 13 faltou Adriana já foi lá embaixo ó falando impossibilidade ele tá debaixo ela já leu tudo então vamos lá então 14 ou o 13 eu eu poderia o 14 e o 13 porque são duas opções eu tenho evidências de que pode ser o 13 eu tenho uma ideia uma uma suposição uma hipótese de que uma hipótese baseada em evidência lógica porque eu tenho um triângulo que tá um pouquinho mais baixo gente por que que alguém na sala de aula quer esconder o professor olha que legal a gente trazer esse assunto a gente precisa compreender que os conteúdos tá com vergonha é vergonha sabe é vergonha o que que eu tô trabalhando com isso eu já passei e agora vergonha é o que gente o que que é vergonha vergonha é um sentimento quando a gente tem timidez timidez mais conteúdo eu tô trazendo mais vocabulário mais conceitos eu tô trazendo pra pra esse pra esse estímulo mais possibilidades de estímulo eu tô trazendo pra pra tá dentro dessa atividade então vamos lá quem resolveu tirar um cochilo e aí eu acho que vocês vão receber essa atividade o menino ficou debaixo da meia ele é um autista que o cortou olha aí aí a gente tá iracilando hiperacilando o menino tá um pouquinho debaixo da mesa já classifiquei já dei diagnóstico né eu acho que ele tem dislexão não professora não foi isso que eu falei não eu falei que o meu menino meu menino sempre ficava embaixo da mesa e ele é realmente autista e assim vocês conseguem perceber que eu tenho aqui uma atividade simples uma atividade o meu o meu é autista também mas fica andando gente isso é muito maravilhoso é muito maravilhoso escutar vocês dizendo porque o que vocês estão fazendo aqui é o que nós deveríamos fazer as nossas crianças pensarem sobre o que elas estão vendo e a partir do pensamento fazer uma análise qualitativa uma uma análise uma uma reversibilidade do pensamento como você chegou nessa resposta quando eu trabalho reversibilidade eu também estou trabalhando função cognitiva eu também estou trabalhando operações mentais né de comparação do agora e do antes espaço tempo né o que eu pensava antes sem essa informação o que essa nova informação me trouxe então aqui também eu vou usar uma função cognitiva de flexibilidade mudança de ponto de vista mudança de estratégia a partir da aquisição de um novo conceito de uma nova informação e era isso que eu gostaria aqui de passar pra vocês a respeito de uma atividade cognitiva porque ela é capaz de trazer modificabilidade porque se tudo isso aqui que a gente está fazendo se a gente fizer com os nossos alunos esse processo de pensamento de construção do caminho do pensamento de metacognição de uma de uma olhar para como eu construí esse pensamento baseado e significado em intencionalidade significado e pra que pra não ceder essas operações mentais para língua portuguesa gente quem não quem não tem percepção analítica ou tem alguma deficiência na percepção e análise não vai conseguir fazer quem não tem não vai conseguir fazer aprender português não conserva né então aqui as meninas serão sempre triângulos os meninos serão sempre quadrados isso é uma atividade de conservação e quando eu não conservo eu também não consigo aprender português muito menos matemática que eu preciso conservar nome de numeral e quantidade é que eu preciso conservar ali as unidades né dezenas enfim tudo isso colabora pra que nós tenhamos um aparato cognitivo uma estrutura cognitiva mobilizada uma estrutura esquenta de funções cognitivas tchau Márcia beijo obrigado por ter ficado até aqui é uma mobilidade cognitiva que vai permitir que o nosso aprendiz se aproprie da forma com que ele pensa de como ele constrói as suas respostas o que ele precisa observar o quanto ele se distrai como é precioso ter atenção presença foco e isso tudo quando quando eu tenho essa estrutura mobilizada no organismo eu consigo transcender isso tudo para os conteúdos tão grandiosos da nossa educação tão necessários da nossa educação entendem? isso dá pra ficar claro? o que que é uma atividade? como que eu preparo? eu não sei aqui pais e mães gente intenção educativa é luxo intenção educativa é tudo então pra corrigir uma criança eu preciso ter uma intenção educativa o que eu gostaria que ele levasse dessa minha do que eu estou dizendo com que intenção eu estou aqui criando essa essa conversa esse pretexto porque quando uma criança faz alguma coisa que nós julgamos errado seja um julgamento né errôneo ou um julgamento né correto realmente isso não não é compatível com a idade não é compatível com o momento né tem uma incompatibilidade ali nós precisamos usar estratégias de mediação pra levar com que a criança reconheça a sua ação e possa modificar internamente de dentro pra fora pra que ela seja capaz de fazer escolha e amanhã você não precisar repetir pra ele de novo que isso não pode que isso não deve que isso não é bom que isso não é assertivo né se apresenta como um problema não sei quem falou isso não sei respeito o que passou muito rápido então vamos lá gente exige raciocínio lógico exige exige raciocínio aqui um raciocínio inferencial de hipótese um raciocínio hipotético a gente constrói isso aqui e onde mais a gente usa esse raciocínio então eu posso dizer pra uma criança de 10 anos que ele usou um raciocínio lógico sabe o que você acabou de usar raciocínio lógico sabe o que isso significa que você pegou uma informação que você já tinha pegou uma informação nova e construiu uma resposta você construiu uma resposta você pode me dizer como você fez isso qual foi o caminho entendem como que eu preparo as atividades pra esse dedutivo raciocínio dedutivo indução e dedução aqui a gente teve tudo junto indução e dedução eu quero falar aqui com vocês como que a gente prepara esse tipo de atividade eu posso fazer essa mesma abordagem isso mesmo que eu fiz aqui com vocês com um texto eu posso fazer isso aqui com outros tipos de atividade acho que eu vou ter que virar aqui um pouquinho criando esse espaço de pensar na função cognitiva que eu estou emergindo com aquela atividade e como ele pode transcender isso para outras tarefas então aqui os objetivos dessa atividade era identificar parte todo ah gente vamos lá quem está passando os slides lembra aquele slide que eu falei esse pode saltar que eu vou falar só depois o meu áudio está baixo quem está passando os slides pode voltar os slides para mim por favor voltar naquele slide que eu podia passar aqui está o que obrigado Rafael já voltou gente quem está passando esse slide pode voltar para mim já chegou não é esse daí não é anterior é um que eu que podia passar volta mais um agora passa pode passar não é voltar não transcendência vamos lá informações importantes mais um por favor mais um esse nesse slide aí tinha ficado nele sim deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui minha tela gente o que que eu fiz aqui ah muito bem então vamos lá o que eu fiz peguei essa atividade e vi tudo que essa atividade pode me dar o que eu posso trazer de precioso aqui que tem relação são com operações cognitivas e desenvolvimento de funções cognitivas o que eu posso trazer com essa atividade que eu vou poder transcender com essa criança que essa criança vai poder transcender ou adolescente ou idoso qualquer etapa de desenvolvimento que ele vai poder transcender ou seja usar em outros como fonte de recurso cognitivo de estratégias cognitivas em outros momentos então os objetivos dessa atividade que eu coloquei vocês poderiam colocar outros sabe eu acho ótimo quando as pessoas falam esse jogo trabalha raciocínio lógico esse jogo trabalha memória trabalha sensão e aí de sensual de trabalho eu gosto muito de ouvir as pessoas falando isso e sempre que falam isso pra mim eu falo onde como quais são as operações que você está dizendo que esse jogo trabalha que levam a flexibilidade cognitiva ou que levam a intencionalidade ou que levam a percepção ou como é que é que eles falam esse jogo trabalha atenção quais são as habilidades desse jogo que você está selecionando para trabalhar a atenção qual é porque a criança vai ter que selecionar e colocar o foco atencional em um único elemento ela vai ter que colocar o foco em mais de uma de um elemento então já é outro tipo de de atenção então então é assim o que eu escolhi para trabalhar nessa atividade mesmo em jogos e outras atividades escolham faça uma seleção de acordo com aquilo que você deseja emergir naquele naquela criança naquele aprendiz eu escolhi identificar a parte toda perceber código perceber código como que você está descobrindo isso tudo são códigos onde mais você tem sabe e reconhece código meninos normalmente tratem para mim placas e a gente pode ir aumentando isso mostrando para eles que tem que existem códigos em muitos outros lugares depende aqui do da criança da etapa do desenvolvimento dela e do que eu posso explorar mas a matemática ela é construída por código a linguagem e código reconhecer o todo a parte lembra que eu falei o que tem dentro o que tem fora eu estou ampliando o campo visual porque é comum em nós é comum nas nossas crianças é comum que exista essa restrição uma percepção de pedaços de partes então quando eu pergunto para uma criança que não está preparada ela fala eu estou vendo uma figura mas quais figuras eu estou vendo aqui no meio sabe aquelas pessoas que veem o meio da informação mas não ampliam não conseguem conversar com a página toda então aqui eu estou trabalhando a busca sistemática então vamos lá gente vamos fazer o seguinte para a gente garantir a nossa resposta vamos trabalhar assim da esquerda para a direita de cima para baixo ou vamos trabalhar só a coluna ou só a coluna vamos trabalhar em coluna porque aí eu estou pensando igual você se você me diz como eu estou pensando eu sou capaz como eu estou pensando eu sou capaz de acompanhar o seu raciocínio se você não me diz eu não sei eu não sei por onde te acompanhar então se eu te digo como eu estou pensando você pode entrar no meu pensamento você pode participar da construção do meu raciocínio Oi Débora que pena gente o que eu posso fazer para aumentar vou tentar aumentar o meu som o que? olha o som tá bom o meu tá no máximo o meu tá no máximo se tiver no celular aperta onde tem um áudio no canto superior aí você vai e depois de apertar você seleciona alto palante que o som aumenta melhor a Eliane diz melhor porque não é o som da professora o dela tá normal será que se eu colocar um fone vai melhorar gente? seu som tá normal deve ser no equipamento da pessoa gente melhorou? com fone? você conseguiu melhorar o que já tava bom parabéns o fone foi uma contribuição? só que eu acho que eu tô ouvindo a minha voz duas vezes meninas não retorno o som tá bom? agora? sim beleza com aluno especial surdo é possível? sim com aluno especial surdo gente isso aqui ó é libras é código libras é código com os surdos nós precisamos mediar ainda mais fazer com que ele amplie essa condição visual pra que ele não tem ele já tem alguma restrição de sentido que é uma coisa pra essa nossa realidade pra esse nosso sistema educacional uma coisa de muita relevância então vamos lá o vocabulário gente precisamos olhar pra isso expandir o vocabulário das nossas crianças e falar pra elas mostrar pra elas é trazer isso pra mente delas o vocabulário que nós usamos aqui pra que ela também possa possa expandir isso as crianças pequenininhas hoje elas falam cada coisa que a gente fica assim de queixo aberto né de queixo aberto é trazendo um vocabulário que às vezes a família não tem isso porque não sei se é um estímulo de televisão tem um menininho de três anos que a gente vê falando supostamente supostamente a minha comida vai esfriar porque eu eu não estou conseguindo mas assim nem consegui aplicar direito o meu exemplo mas eu ouço algumas coisas frequentemente é porque eu vou lá todo dia e parece que isso vai se perdendo ao longo do nosso processo educativo onde os meninos vão resumindo tudo isso por tipo assim ou a tá a tá tipo assim né enfim tô tentando agora melhorar a imagem então constância permanência do objeto é uma outra coisa todas as vezes que eu olhar para o quadrado ele será um menino ou todas as vezes que eu olhar para a menina para um triângulo será uma menina o que que eu posso trazer de princípio de transcendência aqui nessa folha por exemplo não reconhecer as partes qual é a implicação de não reconhecer parte e tudo essa é não reconhecer partes elas elas são um impedimento para que a gente tenha até para a gente corrigir alguma coisa é que que não teve um resultado eficiente então qual é os recortes quais são as partes que eu preciso olhar aqui enfim não reconhecer parte todo se eu for levar para conteúdos escolares então em história é de extrema importância em matemática nem se fala em português quem não a gente a nossa língua é toda de partes e todo né um somzinho cada cada letrinha faz um somzinho que é associado com outro vai dar um som maior que forma uma sílaba que é associada com outro som vai formar uma palavra maior então isso tudo é análise é síntese de percepção de todo e parte é e aí eu tenho uma outra tarefa que eu adoro dar sequência nessa daqui com os meninos que é o seguinte chegou um aluno novo na turma da tia e aí quem é esse aluno porque eu vou trabalhar com essa criança a criatividade eu vou trabalhar com essa criança que ele pode ressaltar aquilo que ele quer que o outro veja que ele também cria evidências lógicas que ele é um pertencimento também que eu posso trabalhar aqui de participar de fazer junto de compartilhar enfim além da criatividade além de conhecer um pouco mais do que essa criança tem aí de estratégia do que que ela viu o que que ela percebeu nessa sala de aula que ela percebe na sala dela é comparação ela percebe na sala dela e que não estava presente na classe da tia SUS e que é comum no dia a dia das crianças e que ela pode fazer isso num desenho num desenho assim porque isso aí não exige habilidades de de desenhos magníficas né com pouca com pouca complexidade de baixa complexidade um desenho eu consigo fazer uma representação a lista deve ser assinada apenas uma vez já estão falando em lista por favor qual o contato da professora Rivani meninas isso tudo a doutora Angela pediu para encerrar isso agora está na hora de encerrar está na hora de agradecer vocês por terem estado aqui por terem vindo aqui por terem participado desse evento parabenizar todos vocês que estão aí em busca e acreditando e fazendo acontecer uma aprendizagem diferente muito obrigada muito obrigada por esse pedaço de sábado que vocês tiveram aqui comigo saudades simone eu vi a simone ali no negócio simone que bom que você está aqui